Música Ela pode estar atrás de você É uma emergência, deixa toda a bagagem para sair da aeronave Ela pode estar atrás de você É uma emergência, deixa toda a bagagem para sair da aeronave É uma emergência, deixa toda a bagagem para sair da aeronave É uma emergência, deixa toda a bagagem para sair da aeronave É uma emergência, deixa toda a bagagem para sair da aeronave É uma emergência, deixa toda a bagagem para sair da aeronave . . . . . .